O PL Mulheres de São Paulo promoveu no último sábado 28 de setembro, na cidade de Praia Grande, a primeira edição do curso de MediaTrain. O Partido Liberal, seguindo seu pioneirismo e tradição em cursos de formação, capacitação e qualificação política, está promovendo gratuitamente as filiadas da Legenda 22, que buscam candidaturas à vereadora e prefeita nas eleições de 2020. O curso MediaTrain com a coach de comunicação, mídia e internet, especialista em política, jornalista Marilê Esquiave. Nós vamos hoje fazer uma dinâmica de que? Aprendemos a como treinar a comunicação. Quem somos nós? Quem são essas mulheres que são pré-candidatas aqui? Então, agradecer e dizer que é muito importante isso que o PL está fazendo com as mulheres, capacitando, porque daí a gente vai provar em 2020 como podemos fazer a diferença sendo capacitadas.